Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei se eu tocar Ter um lado aberto e sentir pulsar A alegria dos que creem em Ti Poder ouvir Tua voz dizendo-me Põe aqui Tua mão Torna-te um homem de pé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti Por tanto Te amar Toca o meu coração Eu sou a Tua paz Paz Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência Tua Se tudo ao meu redor era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei se eu tocar Deu um lado aberto e sem sentir pulsar A alegria dos que creem em Ti Poder ouvir Poder ouvir Tua voz Poder ouvir Tua voz Dizendo-me Põe aqui Tua mão Tua mão Torna-te um homem de pé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti Por tanto Te amar Toca o meu coração Eu sou a Tua paz Oh, 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 eu sou a tua paz Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé Toca o meu coração e o medo se vai Eu voltei para ti por tanto te amar Toca o meu coração, eu sou a tua paz Toca o meu coração e o medo se vai Oh, 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 oh Obrigado.